Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim, mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia com o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Fala Santo Antônio! Opa! A minha vida! 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 E estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos Canta comigo Santo Antônio A minha vida Vem Nossa Senhora me ver a mão Cuida do meu coração Na minha vida Cuida do meu destino Cuida Cuida de todos nós Em Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da nossa vida Do meu destino Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Obrigado.